Olá, 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 ê Ai, que coisa boa, é que tá foda-me Eita, arrepio, que me dá O som da maré, o vento, a rede do ar O cheiro de mato, o papo bom A sinfonia dos pássaros, o tom, o surto Um namoro a dois, um barco a tela Olá, olá, ê Olá, 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 ê Tio quero me namorar Amor Tio quero me namorar Amor Tio lapo, ê, doce, doce, feito mel Cuidado, sua beleza feita cor do céu Quero me amolecer Se sentir o seu calor Vou na roda Acaba de cima de amor Fazer o foice Pode conquistar Deixar o açudez 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 Quero ver aqui Se sentir o seu calor Amor é só me chamar Que eu vou Amor é só te chamar Que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu bem Espera amanhecer Tu levas as palavras Soltas pelo ar Que eu quero te namorar Amor Que eu quero te namorar Amor Bem-vindo, sabe que é desse O que é a produção? O lo do mundo tá rico O lo do mundo tá pop O lo do mundo tá reggae O lo do mundo tá rock O lo do mundo virou de vez O lo do mundo tá rico O lo do mundo tá pop O lo do mundo tá reggae O lo do mundo tá rock O lo do mundo virou de vez Vai! Vai! Canta, canta, salva tua Canta, canta Canta, canta Canta, meu amor Canta, canta O lo do mundo Canta, canta, salva tua Canta, canta, canta meu amor Canta, canta, ouro do nobelor Todos os domingos e sextas-feiras Tem sambar de roda e capoeira Domingo tem ouro do nobelor Na sexta-feira, atenção do Senhor Pelourinho se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral O samba de roda entorna o pelo Junto com a treva e a igamô Olodum tá hippie, olodum tá pop Olodum tá reggae, olodum tá rock Olodum tá reggae, olodum tá reggae